caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos e aqueles e aquelas que nos acompanham de suas casas palavra de Deus dirigida a nós hoje nos inspira em várias fontes de reflexão, duas fontes de reflexão preparei para esse nosso momento de comentário da palavra de Deus primeiro a própria profecia de Jeremias, um profeta que fala, ao qual Deus fala através dos acontecimentos da sua vida, seus sinais, aquilo que Deus manda que ele realize, que ele faça é já um sinal do chamado de Deus para com o povo de Israel podemos dizer Deus fala através dos seus enviados e no profeta Jeremias essa fala de Deus acontece pelos fatos e hoje no fato simples, mas muito significativo para nós Deus manda que ele compre os cintos de linho usado na época, coloque-o na cintura e depois vá colocá-lo numa fenda próximo ao rio Eufrates e depois de dias manda novamente que ele vá lá e tente apanhar o cinto e quando lá chegou, ele viu o cinto havia apodrecido e não servia para mais nada fato que a própria palavra nos explica, assim conclui o profeta e Deus lhe fala assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém este povo perverso que recusa ouvir as minhas palavras e convive com a maldade no coração vai atrás de deuses estranhos ou estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante dele será como este cinto que não serve para mais nada impríncita bem claro para nós ou exprícia para nós nesta palavra de Deus está o chamado a ouvir a palavra de Deus desde o primeiro momento quando Deus se manifesta na criação ao povo de Israel ou a todos na humanidade e depois quando manifesta-se ao povo de Israel na libertação do Egito chamado para ouvir a sua voz primeiro através dos seus enviados primeiro através dos patriarcas e depois através dos profetas e na plenitude dos tempos ouvir a voz de Deus através de Cristo Jesus hoje também através de Cristo pela ação do Espírito Santo Deus nos convida a ouvirmos a sua voz através da igreja portanto escutar hoje a ação de Deus perceber, escutar, perceber e seguir a ação de Deus através da igreja é escutar os enviados de Deus escutar aqueles aos quais ela e Deus enviou para poder falar em seu nome claro que esse chamado diante do chamado de Deus ele quer uma resposta positiva escuta conhecemos aquele hino muito significativo para nós escuta Israel Deus Deus vai falar Deus vai falar muitas vezes cantamos no momento de aclamação do evangelho e todas as vezes que escutamos a palavra de Deus assim devemos fazê-lo com a máxima atenção e todas as vezes que nos colocamos em silêncio diante do Altíssimo assim devemos fazê-lo com a máxima atenção hoje para nós esse chamado quem escuta a palavra de Deus de fato segue o caminho seguro caminha com passos firmes não anda pelas trevas faz da sua vida um caminho de felicidade já aqui na terra e prepara para si a felicidade eterna quem não escuta a palavra de Deus é como esse cinto como hoje assim Deus alerta o povo alertou o povo de Israel não serve para nada veja uma outra passagem Deus coloca justamente hoje também falando nos dois parábolas que vamos comentar da força do reino mas em outra passagem Deus coloca o cristão como de fato o sal que marca a diferença ser filho de Deus e fazer jus a essa filiação ser cristão e fazer jus ao batismo é de fato marcar a diferença é ser diferente no sentido positivo da palavra e essa diferença ela é marcada caríssimos irmãos e irmãs através de uma fidelidade a nosso senhor Jesus Cristo de um segmento fiel a palavra de Cristo portanto não é apenas receber um batismo e ficar no passado olhando as fotos lembrando daquilo que aconteceu mas é sim receber um batismo e vivenciá-lo todos os dias da nossa vida somos cristãos fomos chamados pela palavra fomos libertados do pecado pela palavra de Deus o verbo que se fez carne habitou entre nós e somos chamados a cada dia a escutarmos como já mencionado no silêncio a palavra do senhor escutarmos por um lado e seguirmos também por outra palavra do senhor e assim claro vamos de fato ouvindo e seguindo concluindo essa primeira parte logo no evangelho de São João capítulo 10 Jesus deixa bem claro para nós esse segmento escuta esse segmento da palavra quando ele faz uma comparação das ovelhas com o pastor ele diz eu sou bom pastor as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem não seguem os estranhos porque não conhecem a voz deles e bem se encaixa para nós essa passagem de Jeremias com a passagem do bom pastor lemos todos os anos também por ocasião da páscoa um período mas esse chamado de Deus escutarmos sempre todos os dias e reconhecermos a voz de Deus na nossa consciência nos mandamentos da igreja nos ensinamentos na doutrina da igreja naquilo que Deus preparou para nós e seguindo fielmente através do cumprimento da sua vontade segundo hoje no evangelho Jesus nos faz já ouvimos há poucos dias esta passagem do evangelho há dois domingos atrás em que contamos ouvimos as três parábolas e aqui duas parábolas reino dos céus é como a semente de mostarda o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura numa porção de farinha até que tudo fique fermentado dois momentos podemos citar dessas passagens dessas parábolas a força em si do reino de Deus da ação de Deus que age porque Deus é o detentor de todo o poder a força que existe e que nós somos chamados a percebermos não pelo volume não pela quantidade mas pela eficácia de Deus às vezes queremos números e aí Deus chama-nos a analisarmos quantidade não é qualidade isso já conhecemos nosso dia a dia a semente de Deus do amor de Deus plantada em nossos corações ela vai crescer de fato se assim deixarmos que ela cresça e irrigarmos com o alimento da fé a oração da leitura da palavra de Deus do silêncio da acolhida dos ensinamentos de Deus vai crescendo podemos dizer silenciosamente assim como a planta que tem dentro de si a força da vida que está dentro de si e quando lançar da terra o grão de mostarda embora seja pequeno vai germinar e vai florescer crescer e vai de fato produzir frutos vida assim também a palavra de Deus por outro lado o chamado de Deus para que possamos também sermos semeador da sua palavra sermos de fato o fermento na massa fazermos a diferença e aqui o aspecto evangelizador irmos aos outros por isso disse no início ser cristão é fazer a diferença e muito nos inspira essa parábola do fermento o fermento uma colher de fermento em determinada porção de farinha faz com que toda a massa seja levedada não é um quilo de fermento para um quilo de farinha uma colher ou duas ou três para uma determinada porção bem maior assim também onde tiver um cristão cristã é necessário que se faça a diferença por pensamentos por palavras e por ações a pergunta que surge hoje dessas parábolas é se nós como cristãos e cristãs estamos de fato fazendo a diferença o fermento faz a sua diferença marca digamos ali ou vai levedar aquela massa e nós fazemos a diferença na nossa família não com excursões não com simplesmente exortações mas com a vida voltada inteiramente para Deus com a corrida com orações com amor com misericórdia fazemos a diferença no nosso trabalho mostrando por ações a face misericordiosa do Senhor fazemos a diferença no nosso estudo levando o amor de Deus a todos aqueles que se encontram conosco levando os valores do reino fazemos a diferença na vida social levando os valores do reino para aqueles que estão ao nosso redor que tem contato conosco é essa diferença que Deus quer ver em cada coração deixarmos que a força do Espírito Santo que habita em nós igual somos templos haja através de nós portanto deixemos que essa palavra de Deus hoje produza frutos em nós e assim possamos agir de acordo com a sua vontade louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém Amém